E o presidente Jair Bolsonaro, que já está de volta à Brasília, vai receber no Palácio da Alvorada o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e os chefes das Forças Armadas, o almirante Ilques Barbosa Júnior, comandante da Marinha, o general Edson Leal Pujol, comandante do Exército, e o tenente-brigadeiro do ar, Antônio Carlos Moretti. Eles devem bater o martelo sobre a proposta de reforma da Previdência para os militares. Caso eles fechem o texto, os ministros Onyx Lorenzoni, Fernando Azevedo e Paulo Guedes levarão a proposta ao Congresso. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, aguarda o envio do projeto sobre os militares para iniciar a análise da reforma da Previdência. Agora vai. Vamos ver se vai, né? Porque a hora que eles divulgarem a reforma da Previdência dos Militares, com certeza vai haver alguma gritaria, mas com certeza também eles estão fazendo essa reforma da Previdência dos Militares em consenso com os próprios militares. Inclusive, parece que vai haver aí um aumento de soldo junto com isso. Bom, vamos aguardar. E o senador Alessandro Vieira... Deixa eu só fazer uma interrupçãozinha aqui, porque é um negócio muito sério que ninguém fala. Eu não sei se você sabe, mas ainda persiste a história do militar deixar para a filha solteira a pensão em caso de morte. Você, inclusive, já comentou isso aqui. E, na verdade, ao meu redor, eu tenho três pessoas que têm essa benéfica. Eu não sei se isso vai acabar e quando vai acabar, porque é um absurdo nos dias de hoje. Quer dizer, significa que esse soldo está sendo pago por 60, 70, 80 anos, porque foi o primeiro militar aposentado. Tem uma parente, uma conhecida minha, no Rio de Janeiro, que é médica, 67 anos, aposentada. Ela não casou no civil, porque é isso, eles casam no religioso, não casam no civil para não configurar que ela é casada. Porque só tem direito a mulher solteira. Isso é da década de 30, 40, a proteção da mulher que não trabalhava, que eu pensei até hoje. Quer dizer, é uma fraude, porque efetivamente a mulher é casada. Quer dizer, o pai dela recebeu ao redor de 30 anos como aposentado, ela vai receber mais 30. E de forma que ela nem precisa, porque ela é uma pessoa que tem uma boa... Vamos levantar e ver se isso aí caiu desse novo texto. Porque realmente é um absurdo. Provavelmente só vai cair a partir de determinada data, porque os que ainda estão, que eram vigentes nessa legislação, vão continuar recebendo benefícios. Mas é um absurdo, né? Absurdo total. Total. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.